Música Eu quero que você abra no livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ler aí quatro versículos E nesses quatro versículos, vou começar no versículo 1, eu tinha passado o versículo 2 em diante Mas coloque no 1 também, aqui no telão, se puder, já está A minha versão da Bíblia é revista e atualizada E esta minha versão da Bíblia, ela diz o seguinte Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó Como que era o nome desse homem? Aí a hora que eu falar como é o nome desse homem, você vai falar o seu nome pai Como é o nome desse homem? Osmir Então, existia esse homem na terra de Uz, existe um homem, esse homem é aqui de Bauru Ou você que está me assistindo da sua cidade, do seu país E continua a palavra de Deus dizendo que ele era um homem íntegro e reto Era temente a Deus e que se desviava do mal O versículo 2 Nasceram-lhe sete filhos e três filhas Versículo 4 Seus filhos iam a casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez E mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles Decorrendo o turno de dias de seus banquetes Chamava Jó a seus filhos e os santificavam E levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra o Deus em seu coração Assim o fazia Jó continuamente Irmãos, esse é o texto que eu queria compartilhar com você Para quem de primeiro impacto olha pela vida de Jó Não consegue talvez olhar e ver o tipo de pai que ele era E a gente percebe também aqui o tipo de filhos que este pai tinha Jó Ele teve filhos como todos os pais aqui se não tiveram Vão ter filhos E quem já teve filho e eu quero falar de pai e mãe de primeira viagem Um dia eu fui pai de primeira viagem E isso que eu vou falar para você é verídico A minha filha, ela estava com febre E nós precisávamos dar gotinhas de um analgésico para ela Talvez anadora, eu não sou muito bom com isso gente Mas era um remédio assim que tinha que pingar E na minha época, na época que ela nasceu Eu tinha um vidrinho de remédio Que você tinha que apertar ele do lado Não precisava enfiar a gotinha depois Não, era só se apertar ali Você tinha que virar assim E apertava Aí à medida que você batia o dedo, caía as gotinhas Mas como todo pai de primeira viagem Eu estava nervoso porque a minha filha chorava muito E naquele nervosismo A minha esposa foi lá Pegou a boquinha dela, abriu assim E vai eu Pingar o remédio E o meu desejo que ela fosse curada logo Eu apertei muito forte A tampinha E ele abriu Ela não tomou umas gotinhas Ela tomou umas goladas Irmãos e irmãs O desespero bateu Colocamos essa nana no carro Saímos correndo Fomos encontrar uma porta Aí chegamos lá Doutor, doutor Sabe aquilo? E o médico deixando a gente nervoso Com a calma dele Calma pai Calma não Como calma na hora dessa? Ele, calma Conta o que aconteceu Aí daquele jeito Sabe? Desesperado Não, o que? Eu não vou resolver Ele, calma Respira Aí contamos para ele o que tinha acontecido Ele olhou para nós e falou assim Pai Mãe Ela só vai dormir um pouco mais Aí até agradecemos pelas goladas Mas eu quero dizer para você Que tem coisas que acontecem na nossa vida Como pai E quando os pais Às vezes a criança está dormindo lá Largada Bracinho assim Nem se mexe O pai vai lá Mãe Vai ver se o filho está respirando Coloca espelho Às vezes até acorda a criança Para ver se ela está viva Jó era um pai Tão preocupado Como os pais que somos Com os filhos Jó Ele Era um pai Que ensinou para os filhos Que eles precisavam estar unidos Por isso que eles faziam festa Acredito que cada mês Tinha Uma festa Na casa De algum dos filhos E eles faziam festas Eram pessoas felizes E naquela época Tinha-se muitos filhos Muitos filhos E esses filhos Faziam festas Para comemorar A alegria A família E isso vem nos ensinar Alguma coisa Que nós Como os filhos Precisamos festejar mais Com os nossos pais Que às vezes Vão embora Morrem Deus o recolhe E depois A gente Na Beira do caixão Poderia ter dito Ou poderia estar dizendo Eu deveria ter aproveitado mais É algo Para nós Pararmos E refletir E como filho Entender Que tudo O que o pai Faz É que ele Já passou Por alguma coisa Que quer passar Para esse filho O que o filho Passou Aliás O que o pai Passou Ele não quer Que o filho Passe E o pai Eu fico Olhando aqui Jó Jó ele via O pai Como pai Olhando para os filhos Ele falava Ele era tão preocupado Com seus filhos Que ele chamava Filhos Vem aqui Chamava os filhos E falava Olha Eu vou fazer sacrifício Eu vou gastar dinheiro Eu vou investir Em animais De boa qualidade E vou sacrificar Esses animais De boa qualidade A Deus Porque se por um acaso Vocês estiverem cometendo Qualquer pecado Eu não quero Que coisa ruim Aconteça Com vocês Esse pai Estava preocupado Com a vida espiritual Dos filhos E investia Comprava animais Ali Caros Porque para Deus É o melhor E ele investia Nisso Porque sabia Que se por um acaso Os filhos Tivessem alguma Brecha Para que o inimigo Pudesse tocar Na vida deles Essa atitude De Jó Iria fazer Com que o inimigo Parasse Porque pela Atitude de Jó O inimigo Não podia tocar Porque ele estava Sacrificando Pelos filhos Para que os filhos Estivessem protegidos Irmãos Nós como pais Somos assim Talvez não Matamos animais Mas às vezes O sacrifício É o próprio pai Trabalha 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 Luta Trabalha Trabalha de dia De noite Dá um jeito Então faz O que tem que fazer Para que o filho Tenha Algo Em sua vida Quando chega No campo espiritual Os pais Querem que os seus filhos Estejam Na presença De Deus Por quê? Porque eu Não nasci Em berço evangélico E por mais Que eu tivesse Nascido Em berço evangélico Eu precisaria Eu me entregar Ao Senhor Eu era Envolvido Com drogas Com bebidas Fui briguento Aprontei De tudo Na minha vida Talvez você Você não é Diferente De mim Talvez você Está saindo Da situação Ou até Está nessa Situação E as vezes Você chega Para o teu filho Para a tua filha E vai dar Uma orientação E as vezes Você até Ouve assim Você fez Por que Eu não posso Fazer Aí você Pode dizer Eu estou Dizendo Para que você Não fazia Porque se fosse Bom Eu ainda Estava fazendo Porque Porque Todo isso Tem um fim Em si Toda atitude Errada Tem um fim Em si Porque toda Semente Lançada Vai ter Uma colheita E a colheita Não é Pela quantidade Não é Pelo número De semente Que foi semeada Mas ela vai Vim multiplicada Se a semente For de azeitona A oliveira Produz Nós temos Uma em Jerusalém Que tem produção Há mais de Dois mil anos Ela está Produzindo Fruto Então nós devemos Como pai Ensinar Os nossos filhos Mas também Como filho Permitir Que seja Ensinado Eu fiz Uma pergunta A você Imaginou Imagina comigo Pare um pouquinho Já imaginou Se cada filho Que nascesse Ele tivesse Que aprender A fazer fogo Batendo uma pedra Uma na outra Por que que os nossos Filhos não fazem isso Por que que os nossos Filhos não acendem O fogão Além A bater Uma pedra Na outra Porque alguém Detém Um conhecimento Que quando o filho Nasce Ele apresenta Esse conhecimento Para que o filho Não tenha Que voltar A fazer As velhas Práticas No nosso dia Como pai E Jó Estava pensando Assim Porque Jó Tinha um relacionamento Com Deus Que era acima Da média Ele foi citado No céu Por Satanás Dizendo Visse o meu Servo Jó Deus citou Para Satanás Isso Visse o meu Servo Jó Nós como pai Devemos nos Preocupar Com os nossos Filhos E filhos Permita ser amado Pelos seus pais Permita ser amado Pelos seus pais Quantos pais Você talvez não conheça Que tem tirado De sua própria Boca Para poder Dar aos filhos Eu conheço Alguns Deus é aquele Que pegou Seu filho E entregou Por nós Ele é o pai Que nos ama Que abriu mão Do filho dele Para que eu E você Pudéssemos Tornar filho Jó Ele via Os seus filhos Fazendo festa Estando juntos Ele era Jó era o sacerdote Do lar Ele era o motivador Da união Ele era o motivador Aquele que Os filhos Só reproduz O que aprende Com os pais Se os pais Xingam Os filhos Consequentemente Vão Se os pais Cantam Hino de louvor E os seus filhos Automaticamente Vão Cantar Hino de louvores Espelho Algum jovem Poderia me dizer Assim Eu não tenho Pai Mas com certeza Tem alguém Que tem Um posicionamento De pai Que ama E que é o melhor Para a sua vida Ama E quer O melhor Para a sua vida Jó Aqui Desejava A salvação Desejava A proteção De Deus Para os seus filhos E faz Me lembrar Uma palavra Que foi liberada Em uma Uma moça De Campinas Aqui no estado De São Paulo Que os amigos Já estava Alto Em bebida Já tinham bebido E passaram Na casa dela E A mãe Apreensiva Vendo a filha Entrar naquele carro Liberou uma palavra E falou E falou para a filha Assim Que Deus Vá com Deus Minha filha Essa foi a palavra Liberada pela mãe A filha Sabe aquelas bandejas Que os ovos Vão encaixados Assim Tinha uma bandeja De ovos No porta-mala E todos os ovos Estavam no seu Devido lugar Há uma palavra No pai Há uma palavra Dentro de casa Daquele que te gerou É por isso Que no passado Os pais Faziam com que O filho Até juntasse As mãos Para dar Benço Aos pais Os filhos Precisam pedir A benção Do pai Porque um dia Dois irmãos Brigaram Por causa Da benção Do pai Jacó e Isaú A benção Do pai Trouxe até Briga entre os irmãos Por causa Da importância Da benção Que tem Do pai Aquele Deus Te abençoe Existe uma autoridade Sacerdotal Sobre a vida Do filho O caminho De Isaú De Isaú Sai daí Isaú É Isaú Não se mete Nessa conversa O caminho De Isaú Fechou E o de Jacó Que recebeu A benção Se abriu Hoje Conhecemos Israel Que é o nome Que foi dada A Jacó Por causa Do desejo Que ele tinha De ser Abençoado Pelo pai Então o que Que eu quero dizer Para você Como filho Chega Chega Para o teu pai E fala assim Pai Me dê Sua benção Pai Estou indo Trabalhar Me abençoa Porque o caminho Vai se abrir O caminho Vai se abrir Se abriu o caminho Para Jacó E a palavra De Deus Me diz Que o mesmo Deus de ontem É o de hoje E não vai mudar Esta autoridade Está sobre A vida Do pai Sacerdote Por que Que a mãe De Jacó Não abençoa Porque a autoridade Espiritual De uma casa Está sobre O pai Filho Chega para o teu pai E fala Pai Eu estou indo Trabalhar Me abençoe Estou indo Para a faculdade Para a escola Não importa A idade Meu irmão Não importa O que importa É a benção E olha O inimigo Vem trabalhando De um jeito Que os filhos Que os filhos Não pedem Mais benção Para o pai Os filhos Não chegam Para o pai E falam assim Pai Benção Pai Você não ouve Mais os filhos Falar assim A sua benção Pai Mas você Sempre vai ouvir O pai E sempre vai ouvir A mãe E falar assim Filho Deus te abençoe Deus te guarde Deus te acompanhe Deus te conduza Deus te leve Você sempre ouve Isso do pai O pai está disponível A abençoar o filho E o filho Está disponível A pedir a benção Nós precisamos Parar E pensar nisso Jó estava Preocupado Com a benção Do filho dele E para isso Ele sacrificava Os animais Porque ele queria Os filhos deles Guardados Deus tinha um propósito Evidentemente E mesmo ele Fazendo Aquilo que ele Tinha que fazer Os filhos Foram ceifados Com a permissão E controle De Deus Nós sabemos Isso Ah você pode Até dizer Mas pastor Então Jó falhou Não Era Deus Que estava no controle Como Deus Continua no controle Hoje Eu e você Só precisamos Fazer a nossa parte Lembra do filho pródigo O filho pródigo Olha o que eu vou Falar para você O filho pródigo Quando chegou E pediu A herança dele E a herança Só poderia ser Dada ao filho Se o pai morresse Mas quando o filho Chega para o pai E fala Pai Me dá a herança Que me cabe É porque o filho Já tinha matado Já tinha matado o pai Em seu coração Quando o filho pródigo Chegou ao pai E falou Pai Me dá a parte Da minha herança Ele assassinou O seu pai O pai O pai estava morto Dentro dele O filho foi Praticou todas as coisas Que fez Mas o pai Olha só Como que é o pai Quando o filho pródigo Saiu O pai Além de interceder Pelo filho Já foi engordar Um garrote Já colocou Um boi Um bezerro Para engordar Já foi lavar A roupa A sandália Foi ser preparada Enquanto o filho Estava indo O pai não ficou Ali lamureando Já foi preparar Porque ele sabia Que o filho Ia voltar E talvez Nessa noite Você está perguntando Assim Mas como que Eu vou chegar No meu pai Aconteceram tantas Coisas Como o pai Ele está te esperando Voltar E talvez Aquilo que você Não pôde oferecer A ele Naquele tempo Talvez Este tempo É um tempo De você começar A oferecer Tudo aquilo Que está atrasado Eu não tenho Mais pai Talvez Você também Não tenha E não Espere Valorizar Valorizar O seu pai Depois que Deus o recolher Valorize Ele hoje Valorize Lá Hoje mesmo Eu estava Sentado Na minha cama E perguntando Para minha esposa Meu pai era aventureiro Ele chegava em mim E falava assim Filho Vamos para a praia Eu não tenho dinheiro Ele falou assim Você tem o carro Vamos embora Eu tenho um monte de história Com meu pai E eu estava sentado Na cama Agora a tarde E falei para minha esposa Assim Como seria Se o meu pai Estivesse vivo Mas tem muitos Que tem o pai Vivo Ou tem alguém Que considera Como pai E as vezes Está no cantinho Nós precisamos Voltar As velhas práticas Eu tenho certeza Que o seu pai Não parou De orar Não parou De te amar Não parou De fazer Aquilo Que ele Como pai Continuaria Fazendo Eu não estou Aqui dizendo Que não existe Exceção Existe sim Mas eu não estou Falando de exceção Eu estou falando Daquilo Que é prático E aí Deus achou Por bem Fazer O que tinha Que se fazer Mas Jó Jamais Deixou De fazer Aquilo Que Ele tinha Que fazer Como pai Ele perdeu Os filhos Mas quando Nós chegamos No livro De Jó Lá no capítulo 42 Versículo 13 14 Deus dá Um presente Para ele E talvez Você como pai Deus Quer te dar Um presente Hoje Restituir Aquilo Que você Perdeu O versículo De número 13 Diz assim Também Teve Outros Sete Filhos E três Filhas E chamou O nome Da primeira Gemina E da outra Késia E da outra Eu estou lendo em salmo Não, está certo Aqui mesmo Também Teve Outros Sete Filhos E filhas E chamou O nome Da primeira Gemina Ele começa A falar O nome De todas Elas Ele Perdeu As filhas Ele Perdeu Os filhos Mas Deus Trouxe De volta Talvez Quando Deus Fala Que Ele Também Teve Outros Sete Filhos E filhas E deu Os nomes A ela Talvez É isso Que o seu Pai Ou alguém Está te esperando Para que você Volte O pai Precisa ser Alegrado Nessa noite E eu não Quero falar Simplesmente Daquele pai Físico Que te gerou Aqui nessa terra Mas eu quero te lembrar Que você tem Um pai Que de repente Nessa noite Está esperando A sua volta E como foi Dados os nomes Para o filho Deus também Quer dar um nome Que está Acima de todos Os nomes Talvez Nessa noite Você precisa Se reconciliar Com aquele pai Eu quero convidar você Para ficar de pé Um instantinho E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.